Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, espero que tenham um excelente 2021. Como já devem estar a perceber, este vídeo está aqui a sair um bocadinho fora de tempo. Eu costumo lançar sempre vídeos duas em duas semanas e, no entanto, estou agora aqui a lançar este vídeo porque já há algum tempo que eu tenho uma ideia de preencher as semanas onde não lanço vídeo, portanto eu lanço duas em duas semanas, nas semanas onde não lanço vídeo, preencher essa semana com um vídeo mais curto, o de hoje, se calhar, vai ficar um bocadinho mais longo porque eu estou a fazer esta introdução, passar a lançar uns vídeos mais curtos apenas com algumas dicas, algumas respostas, eventualmente alguma pergunta recorrente que me coloquem, que é o caso deste vídeo de hoje, dicas, por exemplo, de como adicionar os dispositivos nas aplicações, eu não mostro isso nos outros vídeos porque acho que já fica muito longo, mas posso também começar a fazer isso nestes pequenos vídeos, portanto vocês também deixem-me aí nos comentários as vossas sugestões, digam-me se acham que esta ideia é válida, isto não é nenhum compromisso, atenção, e a minha prioridade é sempre lançar os vídeos maiores com as instalações, etc, de duas em duas semanas, o meu foco e a minha prioridade são estes vídeos. Depois, nas semanas onde atualmente não lanço vídeo, se eu conseguir, o meu objetivo então é passar a fazer uns vídeos ligeiramente mais curtos, mais simples, mais diretos, apenas com algumas destas coisas que eu referi. Por isso, deixem-me aí nos comentários se vocês acham que é boa ideia e se sim, que temas é que gostavam que eu abordasse aqui. A minha ideia é que os vídeos fiquem com cerca de 5, 6, 7 minutos no máximo, ok? Portanto, coisas mesmo mais rápidas. Mas deixem-me aí nos comentários, passem nas minhas redes sociais também, falem comigo no Telegram, os links estão na descrição. E por isso, se acham que isto é boa ideia, deixem-me também a vossa opinião e se sim, deem-me sugestões do que querem que eu aborde aqui nestes vídeos mais curtos, ok? O vídeo de hoje aborda então algo nesse sentido, que é, eu vou responder aqui a duas questões que me são colocadas frequentemente, uma delas mais recentemente, a outra já há algum tempo, que são, se é possível instalar Shelly quando temos comutação com mais do que dois interruptores, eu nos meus vídeos mostro sempre a comutação com dois interruptores, é o cenário mais comum, mas às vezes há a comutação com três interruptores e muitas pessoas me perguntam se é possível instalar Shelly nessas situações e mais recentemente e após eu ter lançado o meu vídeo do Shelly 1 para controlar o portão de garagem, muitas pessoas me perguntam como é que na aplicação da Shelly conseguem ver se o portão está aberto ou fechado, ok? E a própria Shelly, agora num destes dias, respondeu a essa pergunta deixando no grupo oficial da Shelly no Facebook, um tutorial sobre como é que vocês podem fazer isso, ok? Como é que podem saber se o portão está aberto ou fechado quando têm um Shelly 1, por exemplo, a controlá-lo. Eu não vou mostrar aqui ainda essa instalação, talvez ela possa aparecer daqui a umas semanas, um mês ou dois, algo assim. No entanto, eu vou-vos fazer aqui o esquema de ligação resumido e vocês passam no link que está na descrição, onde têm o tutorial da própria Shelly, com inclusive as configurações que são precisas fazer na própria aplicação para que tenham logo a indicação se o portão está aberto ou se está fechado, ok? Vai ser um vídeo, lá está, mais curto. Eu vou apenas mostrar ali no nosso quadro branco os dois esquemas, responder às duas questões e está feito. Qualquer dúvida que vocês possam ter, já sabem, entrem em contato comigo no Telegram, passem também nas minhas redes sociais, através de lá também podem mandar mensagem e eu tento sempre esclarecer algumas destas dúvidas, ok? Portanto, sem mais demoras, vamos passar para a resposta às duas perguntas e já sabem, deixem aí nos comentários se acham que este tipo de vídeos é algo que vocês gostavam de ver e se sim, que sugestões é que têm para mim? Ora então, uma das questões que me têm colocado muitas vezes, e de facto eu dou aqui o exemplo de uma comutação com dois interruptores, porque é o cenário mais comum, no entanto algumas pessoas questionam-me se os Shelly funcionam em comutação com três interruptores, que também é um cenário que pode ocorrer algumas vezes em algumas casas. E portanto, este pequeno vídeo serve para esclarecer também isto. Para estes Shelly, portanto, o Shelly 1, o Shelly 1PM, o Shelly 2.5, o Shelly Dimmer, o Dimmer 2, isto vai funcionar, ok? Portanto, as ligações são exatamente as mesmas, como se fossem só com dois interruptores. Vocês têm que colocar qualquer um destes Shelly no interruptor que comunica com a lâmpada e só têm que fazer a instalação normalmente como se fossem só dois interruptores. Esqueçam aqui o interruptor do meio, digamos assim. Este é o interruptor que vocês vão conseguir identificar porque tem quatro fios, ok? Porque ele comunica com os dois interruptores, faz aqui uma inversão e permite assim ter a comutação com três interruptores. Portanto, esqueçam que este existe, façam as ligações normalmente no da lâmpada e irá funcionar, tal como já tenho nos outros vídeos a mostrar como é que se faz a instalação de comutação. Para o Shelly 1L, eu vou deixar aqui a indicação de que não dá, ok? No entanto, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para uma possível solução que está colocada no grupo de apoio da Shelly, ok? Eu não vou fazer aqui o esquema, nem vou explicar, porque eu não tenho a certeza se aquele esquema irá funcionar. Não é um esquema oficial, é um esquema de alguém que contribuiu na comunidade para tentar ajudar e tentar ligar o Shelly 1L, que eu relembro que é o Shelly que não usa fio neutro em comutação com três interruptores e, portanto, eu não vou dizer que dá. Até porque vocês, se forem ver o meu vídeo de instalação do Shelly 1L, eu explico como instalar em comutação com dois interruptores e veem que é preciso fazer algumas alterações nas ligações dos interruptores. No caso do esquema que eu tenho linkado na descrição funcionar, vocês inclusive vão ter que passar um fio desde este interruptor até este, ok? Ora bem, passar um fio daqui até aqui ou daqui para aqui e depois daqui para aqui, eu acho que dá mais trabalho do que conseguirem ter uma segunda fase e um fio neutro no interruptor da lâmpada e ligam qualquer um destes, ok? Portanto, eu vou considerar que o Shelly 1L não funciona assim, mas vou deixar um link na descrição do vídeo. Caso vocês queiram experimentar, fica então à vossa responsabilidade. Muitos dos comentários dizem que, de facto, aquela forma funciona. Eu também não tenho agora como testar esse cenário e, por isso, sem testar e sem ter total confiança no esquema, não vou estar a dizer que dá. Eu prefiro dizer que não dá e estar errado e, mais tarde, se for preciso, corrija a informação quando for comprovado que dá, do que vos estar a dizer que o esquema funciona e depois não vai funcionar, ok? Ora bem, outra das questões que me têm colocado algumas vezes e, principalmente, depois de eu ter lançado o meu vídeo sobre como instalar um Shelly para controlar um motor de portão de garagem, ok? O link a testarem a passar ao Goody's, é como é que nós conseguimos saber se o portão estava aberto ou fechado, ok? Havia algumas soluções para isso. Isto porquê? Porque, diretamente, na aplicação da Shelly, ele não vai receber nenhuma informação sobre o estado do portão. Havia algumas soluções, sendo que uma delas usava, nem mesmo, um sensor magnético ou um heat switch, como o que vou falar aqui, mas ligado aqui no SW do Shelly. Era uma possibilidade, no entanto, a própria Shelly, no grupo oficial do Facebook, lançou um esquema que nos dá uma solução ainda melhor para sabermos qual é que é o estado do portão de garagem, ok? Para isso, é necessário usar o Shelly Add-on, que é uma pequena peça que nós vamos encaixar em cima do Shelly, ok? Eu, por acaso, tenho aqui um, que vou usar num próximo vídeo. Ele é mais usado para sensores de temperatura, para conjugar o Shelly 1PM ou o Shelly 1. Eu tenho aqui um Shelly 1PM, mas ele funciona de igual forma no Shelly 1. E vocês o que têm que fazer é apenas encaixar aqui o Add-on em cima do Shelly, ok? E depois fazer as ligações para o que for necessário. Neste caso, esta peça é mais, de forma genérica, é usada para interagir com sensores, ok? Portanto, aqui vai ser um sensor magnético, eu vou usar num próximo vídeo um sensor de temperatura e, portanto, é necessário usar esta peça e um sensor magnético que vocês colocam, por exemplo, aqui na base do portão, portanto, uma parte fica fixa, a outra fica móvel, ou seja, no chão, pode ser também na parte superior. Tem que alinhar as duas partes quando o portão estiver fechado e de forma a que quando o portão abra, uma delas se vá deslocar e dê o sinal aqui ao Shelly, por intermédio do Add-on, que o portão está a abrir, ok? Basicamente, este é o esquema de ligação aqui do sensor magnético para o Shelly. Vocês, no Add-on, só vão usar os fios preto e amarelo, ok? O fio vermelho não precisam de usar. Estes dois fios que estão aqui são o preto e o amarelo. Cada uma das partes do sensor tem um fio e vocês ligam um no preto e outro no amarelo. Não interessa qual, ok? Eu, para já, não vos consigo mostrar um vídeo desta instalação. No entanto, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o tutorial que foi publicado pela própria Shelly no grupo do Facebook, ok? É muito simples de fazer. Vocês, obviamente, já terão o Shelly instalado para controlar o portão. É apenas uma questão de adicionarem o Add-on ao Shelly e instalarem, então, o sensor magnético, ou read switch, no portão. Também tem todas as configurações que vocês precisam de fazer na própria aplicação, ok? Eu vou deixar o link na descrição. Isto é só para vos dar aqui um overview, portanto, um esclarecimento geral de como é que era o princípio e o funcionamento daquele tutorial. Talvez, daqui a algumas semanas ou um mês ou dois, eu consiga fazer este vídeo. No entanto, para já, posso vos deixar apenas com este esquema genérico. Tenho o tutorial linkado na descrição deste vídeo, que vos ajuda, de certeza, a concretizar este projeto, porque é uma coisa bastante, bastante, bastante simples. Fica assim concluído este primeiro vídeo mais curto desta série de dicas, que eu espero que vocês gostem e que me façam chegar sugestões daquilo que quisessem ver neste tipo de vídeos. Não me vou alongar mais. Já disse tudo o que tinha a dizer no início do vídeo. Por isso, já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, partilhem o vídeo. É muito importante que partilhem para fazer chegar a mais pessoas que possam usufruir destas dicas. Subscrevam o canal. Obrigado. Até o próximo vídeo.